E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hangry Shark World novamente, que esse tubarão sensacional, o Gaia, e olha isso aqui galera, ó, missões, galera, missões, alcança a pontuação de 100 mil, ó rapaziada, com minas de espinho, isso aqui ó, é acumulativo, tá, derrote 250 submarinos também, acumulativo, e colete 2.500 moedas em uma única corrida, Então rapaziada, isso daqui a gente tem que tá como? Feroz né galera, mas vamos lá, vamos tentar aqui, fazer o que a gente consegue aqui, de suave na nave, hein rapaziada, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha e veja o que vocês ali, não vou pegar esses poderes aqui, rapaziada, porque todo mundo já sabe que a gente já tem né galera, todo mundo já sabe que a gente já tem aqui, beleza, show de bola, vamos embora, joga pra cá os espinhos aqui ó, uuuuh, moleque, aí sim, Vamo que vamo, estuda, vamo que vamo, haha, vixi, olha aqui, eu pensei que ia pegar aquela bomba ali, ah não, mas foi o trevo que, que destruiu hein galera, foi o trevo que destruiu, tá maneiro ó, explodir geral, explodir geral, Olha lá, tá vendo, apareceu uma submarina ali ó, é isso aí ó, ó, olha a submarina ali ó, explode geral, moleque, tá bonito hein, quando ele fica assim miudinho, eu gosto galera, eu gosto porque a gente vê as paradas todinha aqui, eu tenho que tirar o trevo, sabia? Vou ter que tirar o trevo aqui pra gente conseguir as paradas, tá? Vou ter que tirar o trevo aqui pra gente conseguir as paradas, porque às vezes ele destrói as minas, entendeu? Ele destrói as minas aí, já viu né, vambora rapaziada ó, beleza, vamos ver aqui como é que tá essa parada aqui do evento aqui ó galera ó, 2% tá? O submarino, 2% aqui a moeda em uma única corrida, a moeda vai ser de boa tá rapaziada? Agora os espinhos aqui que vai ser sinistro, os espinhos aqui que vai ser sinistro, é muita pontuação, beleza? Beleza, show, pega aqui ó, ó, hahaha moleque, pegamos, show, show de bola, como que vamos tuba, como que vamos? Quebra tudo aí tuba, quebrei, bonito, geninha, geninha ó, a pontuação de ouro ali ó, que boa tá galera, de boa, vambora, isso aí ó, Pode tudo aí moleque, pode tudo aí, ô trevinho, deixa uma bomba pro tuba aí, ih, moleque, já era molecada, haha, já subimos de nível, acho que estamos no nível 10, acho que explodiu vários submarinos, cara não tinha esses submarinos todos aí não hein, na moral, não tinha esses submarinos todos aí não, mas vamos lá, vamos lá, ó, 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 Febrinha de ouro, beleza, vambora, ih, moleque, já ativando tudo aí tuba, já ativando tudo aí ó, vai explodir ó, mega febre galera, mega febrezinha aí ó, boa, vambora tuba, vambora, caraca rapaziada, tá bonito na fita hein, tá bonito na fita, ó, vocês aí rapaziada, que estão querendo aí um dinheiro extra aí ó, Opa, se me imagina pra caramba, vai no primeiro link na descrição, tá meu canal novo ó, a moeda completamos, tá meu canal novo, lá eu ensino vocês ganharem dinheiro, tá chegando o fim do ano rapaziada, tá chegando o fim do ano, vocês precisam de dinheiro, entendeu? Então vai lá, primeiro link na descrição, eu ensino vocês a com 30 reais fazer até 2 mil, tem vários vídeos dando dica, tá, são os produtos insano, cara, são os produtos insano, e vocês conseguem vender baratinho né, até 300% insano, aí produtos baratos que você compra e vende barato também, tá, beleza, show, ó, ó, pega tudo aí tuba, pega tudo aí ó, dá pra até jogar na terra hein, ó, 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 cara, é raiz, caraca moleque, vamos ver, vamos ver, não há, não há, não há, não há, virou a paradinha lá, mas caiu, ó lá, não, brotou no ar, vocês viram, então é isso daí, tá, e se vocês também quiserem ganhar dinheiro assistindo o vídeo, tá aí ó, opa, show, ativa aí ó, vai no segundo link, aonde eu ensino vocês a baixar o kawaii, tá, botando meu código de referência, vocês vão tá ganhando dinheiro, e eu também vou tá ganhando dinheiro, tá rapaziada, então é a dica que eu passo pra vocês aí, beleza, beleza, corre lá e assiste também, cara, aqui todo mundo sabe que, aqui é frenético né, galera, as paradas aqui é frenético aqui ó, o bom aqui galera, aquele pequenininho, viu, viu os cilindros dos mergulhadores, o bom aquele pequeno, aí vai de boa né, aqui o baúzinho aqui ó, vai de boa aqui que ele é pequenininho, então a gente passa aqui tranquilamente sem esbarrar nas paradas e prejudicar a gente né galera, prejudicar a gente ó, aqui já tem a passagem de arte, o trevinho destruiu ali, o trevinho destruiu ali, beleza, o garoto, tomou bonito hein, tomou bonito aí ó, vai subir no marino galera, vai subir no marino aqui, deu o derrotado, ó, olha quanto a rebomba, o trevinho também, caraca moleque, olha isso, caraca parceiro, explode geral, pode, explode tuba, pode que aqui a missão tá dando certo, cara, na moral, esse tubarão aqui, ele tá no nível abaixo, mas ele era pra ficar, sei lá mano, daí, vai lá, vai pra ser top 1 hein, eu tô curtindo demais, vamos ver aqui ó, ó galera, 4% aqui ó, ó, sublimarino com minas de espinho galera, ou de flora, 4% é pouco né não, até 250 né cara, é isso mesmo, 250, tá errado não, tá certo, vambora tuba, vambora, e aqui ó, 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 conseguiu mais, nós já destruímos aqui ó, 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 jogando a rebombina lá na frente lá ó, a respeita, a respeita moleque, respeita cara, caraca, top, que beira demais, que beira demais, joga minha irmã pra lá ó, 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 o garoto, pega aí ó, a gaiola podia explodir a gaiola né, podia dar bom com a gaiola também, beleza, vambora, peguei ali, boa, já já vou passar pro outro lado, já já vou passar pro outro lado, deixa eu zerar esse lado aqui, deixa eu zerar esse lado aqui ó, repara aqui galera, que ele solta de 3 em 3, então diminui, tá, então tem que esperar encher pelo menos 3 aí ó, pra poder soltar as paradas tá, pelo menos 3 pra poder soltar as paradas, olha, moleque, respeito máximo moleque, respeito máximo, pega tudo aí ó, vamos passar pro outro lado, vamos passar pro outro lado aí ó, ó, joguei aqui ó, beleza, já destruí aqui ó, agora fiquei sem poder tá galera, fiquei sem poder, opa, 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 vambora, joga pra cá isso, não vamos deixar passar Submarino não, Submarino a gente não vai deixar passar não, bora, molecada, vambora, ativa aí, Mega Fedra de novo, cara, ele é muito bom, mano, imagina ele, cara, eu esqueci de deixar ele fundo, é isso mesmo galera, esqueci de deixar ele fundo, tá vendo aí, ah, vamos ter que brechar hein, ó, letrinha, 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 pega tudo, pega tudo, explode aí ó, boa, eu tenho que tirar o Trevo galera, o Trevo tá me matando ali no meu, na minha missão, tá, quando eu peguei aqui o tubarão branco, quando é pro Trevo destruir as paradas, ele não destrói né, olha lá, agora ele destrói as paradas ó, derrote os mergulhadores, show, caraca rapaziada, não quero saber se sai as missões ali não, tá, beleza, show, joga pra cá, rebomba ali ó, ih moleque, essa aí aqui tem Submarino, não, tem, tem um Submarinozinho aqui ó, já era, Submarinozinho nem foi eu que derrotei, tá, nem foi eu que derrotei, caraca geminha hein galera, geminha, trevinha aqui do mal, trevinha aqui do mal, beleza, show, explodir tudo mano, explodir tudo aqui ó, vambora, vamos passar pra cá que aqui tem que encher as paradas aqui galera, tem que encher as paradas aqui ó, pra gente explodir lá ó, tem muita coisa que a gente explodir lá hein, pega tudo aí, pega tudo aí ó, caraca rapaziada, beleza, beleza, explodiu tudo, explodiu tudo, febrinha de ouro, febrinha de ouro ó, 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 como é que se pega a febrinha de ouro ó, baú, baúzinho, boa, isso aqui é pegar, é, febre de ouro aqui não peguei galera, não peguei, vambora tuba, vambora, quero só dar a volta ali rapaziada, quero só dar a volta ali ó, 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 a destruição, ha, 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 moleque, que doideira malandro, aí, o bichão é do mal mano, o bichão, ó, joguei mais três aqui, show, joguei três aqui, o GF geral, explodir aí ó, beleza, show, o garoto, trevinho, o trevinho macetou aqui galera, o trevinho, se não tivesse o trevinho aqui, a gente ia destruir geral, tá, ó, pega aí ó, pega geral, pega, caro, caroço, vamos pegar aqui ó, joguei, joguei, pegou o seu mano ali não galera, ó, vem agora o cara da boia, ó, ó, ha, 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 moleque, geninha, 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 boa, tá aí ó galera, isso aí ó, ó, não já ouviu as paladonais florzinhas ali não, tô morrendo galera, tô morrendo, vamos ver como é que fica, 11 gemas cara, sensacional, 11 gemas, é pra gente conseguir pegar as gemas novamente, tá, ó, vamos ver nível 9 aí ó, 15 mil pontos, caraco, é, pode ser 5 mil, será que a gente consegue bater um dia, ó, eu, usei, rapaziada, tava no nível 9 ó, nível 13, parou no nível 13, tá, subimos 4 níveis aqui ó, completamos aqui ó, 4 aqui, então rapaziada ó, espero ter gostado do vídeo aí ó, brota aquele like, se inscreva no canal, tamo junto, abração, uuuuuh.